Vinha de Luz, 35. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, ouvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso, é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Não te esqueças de que, talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma.